Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre a associação de resistores em série. O que é uma associação de resistores em série? Vamos desenhar aqui primeiro um circuito onde os resistores estão em série. E esses resistores estão alimentados por uma fonte, uma bateria, por exemplo, de tensão U. E aqui a gente tem o polo positivo e o polo negativo. Na resistência em série, você observa o seguinte, que a corrente que sai aqui da bateria, do terminal positivo da bateria, ela só tem um caminho para seguir. Ou seja, ela passa aqui pelo resistor R1, esse é o caminho que a corrente faz, depois ela passa pelo resistor R2 e depois ela passa pelo resistor R3. Qual a principal característica, aliás, uma característica adicional desse tipo de associação de resistores é que essa tensão aqui, ou essa diferença de potencial que está aplicada a todos os resistores, ela é igual à diferença de potencial que a gente consegue medir em cada um dos resistores. Está certo? Aqui no resistor R1, você tem uma diferença de potencial U1. No resistor R2, você tem uma diferença de potencial U2. E no resistor R3, você tem uma diferença de potencial U3. Isso é uma associação em série. Esse circuito pode ser substituído por um circuito contendo apenas um resistor e uma bateria. A mesma bateria, a bateria de tensão U, e um resistor aqui, que a gente vai chamar de resistor equivalente. Qual a relação entre o circuito 1, que eu desenhei aqui na direita, e o circuito 2, que eu desenhei aqui na esquerda? Esses circuitos, eles se comportam da mesma maneira, ou seja, a corrente que sai do terminal da bateria no circuito 2 é igual à corrente que sai da bateria no circuito 1. Está bom? Agora, vamos escrever aqui as características que a gente já observou. A primeira de todas, as tensões U1, U2 e U3, quando somadas, são iguais à tensão da bateria, na associação em série. São iguais a essa tensão aqui aplicada, que é aplicada nos terminais desse conjunto de resistores. Outra coisa que a gente sabe também é que essa tensão é a mesma no circuito 2. A gente sabe também que vale a lei de Ohm para cada um desses circuitos. Ou seja, essa tensão U1 pode ser escrita da forma R1 vezes I. A tensão U2 pode ser escrita da forma R2 vezes I. E a tensão 3 pode ser escrita da forma R3 vezes I. E essa tensão U, como que eu posso escrever? Eu posso escrever com R equivalente, que é a resistência ali daquele circuito equivalente, vezes I. O que eu quero descobrir aqui com esse problema? Eu quero encontrar um resistor que faça com que esse circuito aqui da direita se comporte igual ao circuito da esquerda. Vamos colocar o I em evidência. Você observa que quando eu coloco o I em evidência, eu fico com a seguinte expressão. R1 mais R2 mais R3. Isso tudo entre parênteses vezes I. é igual à resistência equivalente vezes I. Ou seja, está vendo aqui? A resistência equivalente é igual à soma desses resistores. Então, eu vou escrever aqui já a nossa primeira conclusão desse tipo de circuito. A resistência equivalente é igual à soma dos resistores. Então, vamos fazer um exemplo com isso. Vamos fazer um exemplo. Eu quero calcular a corrente que passa nesse circuito. Vamos fazer um circuito aqui só com quatro resistores. Um circuito com quatro resistores, alimentado por uma bateria. Aqui a tensão da bateria é de 12 volts. E as resistências são um, dois, três e seis. Eu quero saber qual a corrente que circula nesse circuito. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência equivalente. Como que eu calculo a resistência equivalente? É só somar os resistores. Aqui eu tenho um resistor de 1 ohm, um resistor de 2 ohms, um resistor de 3 ohms e um resistor de 6 ohms. Eu vou calcular essa resistência equivalente e daí vou substituir nesse circuito aqui. Nesse circuito. Um circuito que tem uma bateria de 12 volts. Uma resistência equivalente, que eu ainda não sei quanto vale. Para daí eu poder calcular a corrente que passa nesse circuito. A resistência equivalente vai ser a soma desses resistores, né? Por quê? Porque os resistores estão em sério. A corrente passa por todos os resistores. Só tem um caminho para ela seguir. Então, a resistência equivalente é 1 mais 2 mais 3 mais 6. Isso dá quanto? Resistência equivalente é igual a 12 ohms. Então, está aqui 12 ohms. Agora eu consigo calcular a corrente. Lembrando que U é igual a RI, a primeira lei de Ohm, que a gente vai sempre usar. Isola o I, a gente tem que I é igual a U sobre R equivalente. Estou calculando aqui no R equivalente, usando o R equivalente. A corrente vale 12, que é a tensão, dividido pela resistência equivalente, que é 12. Portanto, a corrente vale 1 ampere. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.